A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu tô arrepentido, só me pergunto Eu volto pra acabar com isso, como eu te referindo Quero ouvir vocês Mais bonita é o quê? Mais bonita é o quê? Quero ouvir Mais bonita é a cabeça Mais bonita é o quê? Mais bonita é o quê? Ai, como dói, gente O meu nome é Jair Ó senhor e com o juan do caminhão Quero ouvir vocês Vem, vem, vem A ingratidão de uma luta Ela é um meu tesouro Nós somos feitos um tempo pro outro Ela amava que eu sou um todo E na cama por exemplo Por outro nome chama Eu nem faço explicação O meu nome é Jair Só se encontrei Só se encontrei Longe o outro Caminhão Veja 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 Só se encontrei A ingratidão de uma mulher Ela é Ela é o meu tesouro Nós somos feitos um todo Ela é uma vaca Eu sou um touro Ela é uma vaca Eu sou um touro 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 E uma tela tänker Eu sou um touro E ter обычно Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora com vocês o solo Bocão, o menino, panela de pressão 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 Ai, 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 você subiu, 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 subiu Como é que é, galera? Mamone, nós de shopping Valeu, galera, uma salva de papo amonheirada aqui Elas merecem ganhar um brindezinho, né? Nós vamos dar uma lembrancinha pra elas Cadê? Tijela, cadê a Cris de lembrancinha? É, vai ganhar um adesivo Depois vocês arrumam um lugar legal Manda foto pra gente pelo Facebook Mamonas Covernight Music E nós vamos fazer uma brincadeira com vocês pela internet Beleza, galera? Obrigado, gente, obrigado, amonheirada Obrigado, gente, obrigado, amonheirada